E de vivas de Cristo Jesus, nós de tais de aqui, de num lugar de muito do de sagrado, de onde de nessas árvores tá escrito Jesus, e de nesse banco de aqui, de abençoado, que Jesus de permitiu de negovel, de sentar pra mod, pra mod, de mandar as energias de boa pro cês. Nós de vais de dar de um passo, a de a distância, em todas as minhas de fiarada, com essas de lindas de árvores, que de tais de batendo de lá no de chão, e de energizando juntamente com os de vovós de Catarina, pra modos de vocês receberem de forças e das de mãe terra. Nessas de raiz, fi, de abençoadas e por nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que de imagine de vocês, que vocês de tais de bens aqui com os de negovel, de colocando de pé de vocês, de em cima dessas de raiz, e de recebendo de negovel, de todas as forças e da natureza. E de negovel, de vai de fazê-nos de uma de oração pra vocês, de filho. Assim, de meu Senhor Jesus, de abençoas e minhas de fiarada, que de tanto de precisa, de amparo, de discernimento, e de precisa de muita de fé, de precisa de muitas de alegria, pra modos de dar conta, de de vivenciar essas encarnações, com os de mais determinação e os de menos reclamação. E eu peço de nosso Senhor Jesus Cristo, que os de possas de acobertar e os de todos vocês, fi, arada. Com os de manto de Nossa Senhora de da prestida, e com os de manto de Nossa Senhora de da guia, Nossa Senhora de da guia de à frente, Nossa Senhora da prestida de atrás, de abençoando vocês. E assim, de negovel, de agradece Nosso Senhor Jesus Cristo, Dizendo, Oh, Jesus, Tais entregues em vossas irmãos, Todas de minhas fiaradas, De louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, Pra de sempre e sejas de louvados e amém.